Música Ó, pegou até o tubarão agora O pangaço Olha Agora tem os peixes Afe Maria A cintrinela veio de novo Eita Ó, filho, esse peixe me machuca Fica aqui perto não Que Deus chegou aqui, galera Papai Você deixa isso segurar Papai Olha aí, galera, o peixe Papai Espera, espera, que papai vai falar Papai Papai Olha lá o tubarão Que agora é esse Papai Agora é esse Papai Agora é esse, galera Papai Papai Que a gente que vai ficar ele Hoje Oi, gente Oi, gente Que com aquele peixe, Tintin? Viu, galera? Tá joia Escola o canal E a foto não sei nem o que eu vou tentar Tem aqui embaixo Deixa eu pegar no chão, galera Tá feio de ovo, ó E esses ovos, ó, que é, seu Vixe Ó o pangaço, galera A gente chama ele de tubarãozinho Aqui, ó As ovos Pega essa aqui Eita Peixe brabo Vamos soltar Papai Para que papai? Esse peixe está Me cortou Eu tive que segurar